Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado por ele. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto importante, uma nova abordagem que a China está fazendo, uma nova tática que eles vão utilizar, principalmente com o Ocidente, uma vez que o YouTube, Google, entre outros, são proibidos na China. Então eles vão utilizar dessa nova didática. Antes da gente entrar no assunto e eu trazer aqui para vocês a notícia, só quero lembrar a vocês, entrem lá na nossa página no Facebook, vamos sortear a caneca, tá? Então entrem lá, eu vou postar as regras, eu estou atrasado em postar as regras, mas eu vou postar aí essa semana. É muita correria, principalmente com essa história do 7 de setembro, toda essa correria que vocês sabem que ocorreu aí, tá? Além disso, eu vou sortear também no Instagram e vou sortear no Twitter, também postarei em breve as regras lá. Então siga-nos nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, vou sortear também futuramente aqui no Getter, entre outras, tá? Eu vou anunciando aí conforme for chegando as encomendas, tá bem? Gente, só lembrando, a página do Facebook está na descrição aí o link. Importante, a China agora está usando de uma nova abordagem e eu vou colocar aqui na tela para vocês, nós vamos olhar juntos aqui essa notícia para vocês entenderem o que virá pela frente. É um novo golpe que eles estão usando, tá? Legião de youtubers estrangeiros defende a China nas redes. Vejam só, legião de youtubers estrangeiros eles negam serem pagos pelo governo chinês, alegando que agem por iniciativa própria. A gente conhece esse tipo de iniciativa, né? Para esclarecer conceitos errados sobre um país que amam. Vejam só. Procedentes da Colômbia, do Reino Unido ou de Singapura, um exército de internautas estrangeiros usa seus canais de sucesso no YouTube para defender ruidosamente seu novo lar, a China, das conspirações e preconceitos dos países e da mídia ocidentais. Estou me dirigindo a pessoas que sofreram lavagem cerebral. Vejam só. Com artigos negativos sobre a China, garante o colombiano Fernando Munhoz Bernal, do canal Fermub. Chegado ao gigante asiático em 2000, este professor de inglês na cidade de Dongguan tem 30 mil assinantes no YouTube e 18 mil na plataforma chinesa Bilibili, onde publica vídeos em inglês com legendas em chinês. Como outros internautas estrangeiros, Munhoz Bernal ataca ONGs, meios de comunicação e pesquisadores estrangeiros que acusam Pequim de violar os direitos humanos em Xinjiang, uma província de minoria muçulmana uigur. A China é de fato acusada de criar campos de internamento e eu já mostrei para vocês aqui no canal, que são campos de concentração. Esse é o nome real. Alguns falam, ó, campos de internamento ou campos de reeducação. Não, são campos de concentração. Vamos falar o português claro. Esterilizações e trabalhos forçados ou mesmo genocídio nessa região. Há muito palco de ataques sangrentos de separatistas e islamitas uigures. Em um vídeo de abril, Bernal acusou a mídia estrangeira de distorcer a realidade de Xinjiang e atacou as mentiras e rumores escritos por jornalistas. A mídia ocidental tenta esconder os problemas em seus países, criando inimigos do nada na China, declarou o colombiano. Vejam só, não é uma tática 100% nova. Eles estão inovando como? Colocando pessoas, estrangeiros, para fazer propaganda positiva, tá? Para a China. Vejam só, o YouTube é proibido na China, mas ele consegue acessar usando VPN e não sofre nenhum tipo de sanção do Partido Comunista Chinês. Se fosse um chinês utilizando o YouTube para falar as verdades do que ocorre na China, com certeza a punição dele seria pesada. Ou mesmo ele, tá? Sendo estrangeiro, teria uma punição pesada se ousasse falar mal do regime, tá? Isso que fique claro. Qual a tática que eles utilizam? Vejam só, para quem nunca ouviu falar. Eu tenho vídeos aí no canal falando disso, ó. Trolls do PCC são o maior exército cibernético do mundo. No mundo online, um grupo de pessoas põe em risco a segurança e a saúde na internet. E os internautas chineses o chamam de tríade cibernética. Entre os grupos estão os trolls da internet do regime chinês, conhecido como o Wumaodang, em chinês, ou exército de 50 centavos. Eles ganham ali centavos para fazer publicações, comentários. A cada comentário feito, ele ganha centavos. Então existe um exército gigantesco de chineses postando aí comentários positivos sobre a China. E é um exército grandíssimo. É o maior exército cibernético do mundo, tá? Então é essa tática. Só que agora eles estão inovando. O que eles fazem? Colocam estrangeiros para falar bem da China e em seguida vem esse exército de trolls fazendo comentários positivos. O que vai fazer o engajamento desses canais aumentar substancialmente. Além deles ganharem inscritos e ganharem com a monetização do YouTube, eles também vão receber aí uma fatia do Partido Comunista Chinês, tá? Ele e outros youtubers negam serem porta-vozes ou serem pagos pelo governo chinês, alegando que viagem por iniciativa própria para esclarecer conceitos errados sobre um país que amam. Suas trajetórias não costumam estar vinculadas à atualidade e à política. Em seus vídeos, retratam a sua vida cotidiana com comentários apaixonados sobre a China. Munhoz, que fala um pouco de chinês, diz ser motivado pelo medo de um conflito entre a China e o ocidente, causado pela campanha de desinformação, tá? Contra a Pequim. Se houver uma guerra, é minha vida que está em risco. Não tem mais ninguém na China, só ele. Não tem ninguém no ocidente que ia estar correndo risco, né? No caso de uma guerra, só a dele que estaria em risco. O YouTube não é acessível na China sem um programa VPN especial. Mas os vídeos legendados deste colombiano na plataforma local Bilibili recebem uma resposta calorosa dos internautas chineses e até da mídia estatal. Quando podem, o sistema de propaganda tenta integrá-los em seus próprios esforços de propaganda, assegura Florian Schneider, diretor da Leiden Asia Center. Munhoz reconhece que ele e outros youtubers aproveitam oportunidades para colaborar, ou seja, receber da mídia estatal. Mas insiste que não é um propagandista do Partido Comunista, não. Realmente, ele não é. É só uma impressão nossa. Suas produções apresentam roteiros patrocinados pela China Radio International, administrada pelo governo, em que ele entrevista outros youtubers e explora projetos de desenvolvimento rural. Em um vídeo de 2019, definiu protestos pró-democracia em Hong Kong como terrorismo. eu preciso falar mais alguma coisa? E ele não está recebendo, tá? E sugeriu que os Estados Unidos querem provocar uma guerra com a China apoiando esse movimento. Em suas mensagens, tanto no YouTube quanto em outras redes, também há muitas referências à teoria da conspiração sobre os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. O colombiano não está sozinho. O britânico Jason Lightfoot, com 173 mil inscritos, também publica vídeos do gênero em seu canal. Isso soa como opressão para você? Dê uma olhada nesse buffet. Ele estava mostrando um bar, tá? Estava mostrando um bar, eu olhei esse vídeo, onde as pessoas estão cantando em karaokê, estão conversando e tal. Aí ele mostra aquele pedaço e pergunta, olha, isso aqui parece opressão para vocês? Ou seja, fazendo uma propaganda. Não, aqui é tudo mentira o que falam para vocês. Os campos de concentração, os refugiados que vão para outros países aí, fugidos de Xi Jinping, são todos mentirosos. A verdade é que o Partido Comunista Chinês é uma maravilha e que lá você não tem opressão nenhuma. É tudo democrático, tudo livre. Você tem total liberdade. Um ledo engano. Para quem não conhece, quem não estuda, acaba olhando aquilo e fala, nossa, que legal. E é essa tática que eles usam. Eles vão usar e vão começar a usar forte no ocidente. Eles vão começar a usar os youtubers famosos aí, que se venderem ao Partido Comunista Chinês, e vai ter bastante, nós sabemos disso, para falar bem da China. Aí vão convidar, olha, vocês vêm para a China, o Partido Comunista paga. Aí fazem aquela propaganda, mostram os lugares legais, parecendo que todo mundo tem liberdade total. E nós sabemos a mentira que é. Disse ele durante uma visita em um bar na província de Guizhou. Muitos deles, como o próprio Lightfoot, começaram sua jornada com vídeos apolíticos, mostrando a comida chinesa, ou pessoas cantando no karaokê. Mas, nos últimos meses, seu conteúdo se encaixa na narrativa oficial. E reparem vocês, não sei se vocês têm acompanhado isso, mas os chineses, o Partido Comunista Chinês, tem atacado fortemente as big techs de lá e tem atacado fortemente influenciadores, artistas, todos eles sendo obrigados a fazer propagandas apaixonadas do Partido Comunista Chinês. Os que se recusam a fazer isso, e eu tenho vídeo falando sobre isso, tem aqui no canal, no Expresso Conservador, e tenho também no Daniel Barros. Então, é importante vocês olharem os dois, tá? Quem não estiver inscrito no Daniel Barros, se inscreve lá, rapidinho. Dá uma olhada nos vídeos, que tem bastante material legal lá. Então, o que que eles fazem? Obrigam esses artistas, esses influencers, a fazerem propaganda, aquela propaganda apaixonada do regime comunista. Como se o Partido Comunista estivesse realmente preocupado com o bem-estar da população, com a liberdade da população. Tudo isso eles fazem. Os que se recusam, como uma diretora de cinema que não tava no perfil escolhido pelo Partido Comunista Chinês, simplesmente seu trabalho sumiu em 24 horas da internet. Não se encontra mais filmes feitos por ela, não se encontram os filmes que encontram. Não tem menção do seu nome, as suas redes sociais foram deletadas e ela não consegue acessar mais. Eles simplesmente, em 24 horas, deram um sumiço digital nela, tá? Tudo porque ela se envolveu em algumas polêmicas, que eles consideraram ser algo, como é que eu falo, pejorativo para o Partido Comunista, tá? Então, por isso que eles fizeram isso. E outros artistas, outros influencers, estão tendo o mesmo destino, porque tá tendo uma interferência muito grande do partido, tanto na questão digital, quanto nas empresas chamadas Big Tech chinesas, como Alibaba, Aliexpress, entre outras empresas do mundo digital, tá? No início do ano passado, por exemplo, começou a publicar frequentemente sobre mentiras ocidentais sobre a China, com exageradas paródias fictícias do noticiário da BBC, apelidado de noticiário BSB. Este internauta britânico não respondeu ao pedido para uma entrevista. Outro youtuber famoso, Le Barret, com 300 mil assinantes, recusou a entrevista após aceitar inicialmente. Por que que eles não falam? Porque o partido não quer que eles falem. Então eles falam, ó, evita, não fala, não dê entrevistas para a mídia ocidental. É difícil medir a influência internacional desse pequeno exército digital, já que muitos comentários vêm de chineses agradecidos. Schneider questiona o público-alvo dos vídeos, que dificilmente convencerão alguém que não é crente. Ou seja, aquela pessoa que não acredita no Partido Comunista não vai se convencer. Mas eles começam assim. E eles vão começar a pegar pesado na propaganda internacional. Eles vão começar a cooptar youtubers, vão promover outros desconhecidos, mas que vão estar fazendo, começar a fazer sucesso de repente. Então abram o olho, fiquem de olho nesse pessoal, tá? Porque é muito importante. Vocês sabem que eles têm um exército cibernético gigantesco. E os próprios americanos têm dificuldade de conter. Então prestem muita atenção, porque vai vir chumbo grosso aqui no Brasil e vocês já têm percebido. Tanto na área política, agora na área digital também, tá? Então prestem muita atenção. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.